Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melo maduro só pôr tijular Jabuticaba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, coi carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, eu vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, eu vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melo maduro só pôr tijular Jabuticaba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, coi carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, eu vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, eu vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 Obrigado.